Olá, minha querida amiga Mulher que Vence, é uma alegria poder te receber aqui em mais uma mensagem. O desejo do meu coração é que Deus fale contigo hoje. Não sei qual é a luta que você está enfrentando, mas eu sei de um casal que há muitos anos também enfrentou uma luta que aparentemente parecia impossível de ser resolvida, mas em nenhum momento eles deixaram de crer ou de ser irrepreensíveis diante do Senhor. Essa história está escrita lá no Evangelho de Lucas, já logo no primeiro capítulo, onde nós conhecemos um casal aí e você vai entender o que Deus fez na vida deles e eles não deixaram de exercer um ministério. É isso que eu quero trazer para você hoje. Está escrito lá no versículo 5 assim, Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias e cuja mulher era das filhas de Arão e o nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéreo e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte em estar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Eu quero chamar sua atenção para esse casal, Zacarias e Isabel. Eles eram, ambos faziam a obra de Deus, ambos tinham seus hábitos ali perante o Senhor e ambos eram irrepreensíveis. A Bíblia diz aqui que eles eram um casal irrepreensível, eles eram justos, andavam na presença de Deus. Só que eles tinham falta de algo. Eles tinham ali um empecilho muito grande para realizar um grande sonho, que era ter filhos. Então eles queriam ter filhos, mas existia ali um empecilho que era a idade, que é algo irreversível, algo impossível, algo que não tem como voltar atrás. Então a idade deles já era avançada e eles tinham essa falta, eles tinham uma falta na vida deles. E às vezes você que está me assistindo agora, hoje, tem falta de algo. Talvez a falta de alegria no seu casamento, a falta de portas abertas de emprego, às vezes a falta de um sonho realizado, falta de algo na sua vida, falta de um parceiro, falta de um namorado, não sei. Existe talvez a falta de algo na sua vida, falta de filhos também, se talvez seja esse o seu caso. Mas ainda que esteja faltando algo na sua vida, aprenda hoje com Zacarias. Aqui a Bíblia diz em seguida que ele estava exercendo o sacerdócio dele. Ele não deixou de exercer o seu ministério. Ele não deixou de crer. Ele não deixou de servir. Ele não deixou de ser útil para o Senhor. E aí você vai ver no decorrer da história que ele foi escolhido por sorte, eu não acredito que seja por sorte, mas ali na sorte ele foi escolhido para entrar ali no santuário e oferecer o incenso. Só que foi neste momento que o anjo do Senhor se manifestou a ele. Continue na história. Diz assim, Aqui a grande bênção que ele esperava era um filho. E quando ele estava exercendo o sacerdócio dele, foi que o anjo apareceu. Você imagina só se Zacarias desistisse de exercer o sacerdócio. Imagine você, minha amiga, se você deixar de exercer o que você exerce hoje, o seu ministério, a sua fé, de exercer a sua fé, você não terá a sua oração ouvida. Veja bem, aqui Zacarias não entrou para orar pela mulher dele. Essa oração talvez já era uma oração antiga que ele tinha feito. Então, foi uma oração antiga que ele fez, talvez uma só, há muitos anos atrás. E ali o anjo o visita, naquele momento onde ele estava ministrando, naquele momento onde não era para ele, naquele momento onde ele estava servindo apenas. O anjo se manifestou ali e disse, Você vai ser abençoado. E a sua oração vai ser ouvida. Foi ouvida. Ah, minha amiga, é quando a gente menos espera. São nos momentos assim que Deus nos abençoa. São nos momentos onde a ansiedade, ela é colocada de lado, onde você continua vivendo, exercendo o seu sacerdócio, exercendo o seu ministério, que a bênção vem e te visita. A Bíblia é clara. As bênçãos do Senhor viriam e nos alcançariam, se nós seguíssemos a vontade dele para nós. Basta você seguir a vontade de Deus. Deus sabe no seu íntimo o que você precisa. A sua oração em algum momento será ouvida e a sua bênção será gerada e trará grande alegria para você. Essa foi a mensagem que eu queria trazer para você. Compartilhe com as suas amigas. Copia aí esse link, manda para alguém. Eu tenho certeza que vai ajudar alguém nesse dia, tá bom? Grande abraço para você e até a próxima oportunidade. Tchau.